E aí pessoal do FPS Games, tudo bom? Aqui é o Leo e eu vou fazer um vídeo bem rápido pra vocês Ensinando como instalar um mapa que você baixou no seu single player E é bem simples, você primeiro vai entrar e vai baixar esse mapa Que eu devia ter deixado o link aqui Mediafire, é, porque eu vou deixar o meu aqui Aí tá aqui, pronto E aí você vai aqui, vai clicar em download E você vai baixar isso aqui, ó Survival.zip O Mac, ele já tem o negócio de tirar do zip embutido Então você não vai precisar, só dá um double click aqui E ó, ele tá extraindo Pronto, ele extraiu pra cá, beleza? Agora o que você vai querer fazer, é eu vim aqui no Finder Clicar com a direita E você pode não ter isso habilitado Mas é bem simples, eu vou ensinar agora Vai, fácil System Preferences Ou Preferences de Sistema Mouse E Secondary Button Ou Botão Secundário No negócio da direita Se você tem um Macbook, você vem no Trackpad E não achou, mas é a mesma coisa, o mesmo esquema Enfim, você clica com a direita New Finder Window Aí você vem aqui no Library Application Support Application Support Minecraft Beleza? Só que, se você tem a última versão do Mac Que é o Lion Lá, não sei o que Leopard Snow Leopard Alguma coisa Você vai ter que clicar, acho que Opa Isso Command Shift G E vai aparecer isso aqui Aí você digita isso aqui Tio No meio Barra Library Barra Tem que ter esse Tio Tá bom Senão ele não vai pro lugar certo Aí você dá um Go Aí tá aqui Beleza? Aí você vem aqui no Application Support Minecraft Pode estar mais pra baixo Ou mais pra cima Dependendo E tá aqui Agora Você não pode não ter todas essas porcarias Que eu tenho aqui Porque eu já instalei um monte de lixo E... Mas enfim Você tem que vir aqui Nos Saves Vem aqui E aí você simplesmente Arrasta É... Eu vou deletar Porque eu já tenho esse meu mundo aqui Cadê? Survival Beleza Aí você arrasta essa pasta do Survival Para cá Você pode fazer assim Clicar F3 Ele vai fazer isso Mas vem aqui F3 de novo E aí você simplesmente Solta ela aqui Certo? Agora você vai querer entrar no Minecraft Pra ver se deu certo Com certeza deu Mas se você... Você tem que dar o Minecraft desligado Tá? Pra fazer isso Porque senão Ele... Você tem que dar restart nele de novo Não vai... Não vai estragar nem nada Single player Survival Vixi Se você jogou no servidor Você vai reconhecer isso aqui de boa Eu vou usar o mod do Too Many Items Pra... Ficar no Creative E quebrar essa parede aqui Colocar de dia também Beleza Aqui De dia E... É isso aí Tava no servidor Agora é só a gente vir aqui Pegar um TNT Cadê TNT? TNT Ah! Eu sou muito burro Cadê? Eu não consigo encontrar Cara Aqui Vem A gente não tá gritando Aqui Ah, só três TNT Ah, eu tô no Creative Então tá de boa Vem aqui Olha, tem umas casinhas ali Eu nem tinha visto Tá firmeza Agora você vem aqui Coloca um lever Morre Agora a gente pode vir aqui Negócio de vidro também Que vai ser da horinha Coloca aqui Um pouquinho Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E eu vou deixar um aqui também De uns aqui Ele caindo E explodir E acho que eu vou fazer isso aqui também desse lado Ele cair E explodir lá embaixo Aqui também Acho que provavelmente vai dar um lag desgraçado Eu não devia estar fazendo isso Mas de boa Vamos lá Olha, não deu lag É isso aí Agora gente Para Windows Você simplesmente vai vir No Start aqui embaixo Que devia estar aqui Mas eu não tô usando Windows, claro Aí você vai Clicar no Start E vai colocar pra procurar Aí quando você for pra procurar Você vai escrever isso aqui Vou no negócio do Mac Mas é a mesma coisa Porcento App Data Oh beleza App data Porcento Aí você simplesmente vai Vim aqui E dá Enter E você vai Não vai entrar nisso aqui Você vai entrar numa pasta Que é parecida com essa aqui Cadê? Applications Não, mentira Cigney Gonçalves E isso aqui Vai ser parecido com isso aqui Só que o Minecraft Vai dar ponto O Minecraft E essa é a sua diferença Você faz as mesmas coisas E pá E é isso aí pessoal Valeu pelo vídeo Valeu por assistir aí E eu tô com o blog Eu tô fazendo post agora Ops Enfim Dá uma olhada lá Vai tá na descrição do vídeo Falou É nóis Até mais